Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma inspiração pra vocês, é mais um trabalhinho concluído meu. É um bolo de três andares que a minha cliente me pediu, aí eu deixei ele solto, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela pediu ele solto assim pra ficar mais fácil pra ela levar de um lado pro outro. Essa base aqui é a base lá da sua isopor, agora eu vou deixar os contatos da sua isopor aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa base de isopor aqui. E aí a decoração, olha só, é bem delicada, é um bege com salmão. E aí pra decorar ele assim, ó, em EVA sem emenda, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Se você não viu o vídeo ainda de como faz, eu vou deixar o link aqui em cima. É só você clicar pra ir lá direto assistir, tá? Aí aqui no segundo andar eu coloquei uns coraçõezinhos do jeito que ela me pediu, tá vendo? Em EVA com glitter. Aí os três andares ficaram dessa forma. E aí ela pediu pra mim fazer a decoração dessa xícara e desse bule. Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês os detalhes. Gente, olha só que lindo. Esse bule é lá da sua isopor também. Você adquire ele em isopor dessa forma aqui. E a xícara também, ó. A xícara já vem com o pires, tá? E a decoração dessas peças, gente, eu fiz dessa forma. Olha só. Eu peguei a peça em isopor, lixei com uma lixa bem fininha, lixei bem lixadinho pra ficar toda uniforme a base dela. E depois eu só passei essa tinta aqui, ó. Ó, tinta de tecido acrilex com glitter, tá? Essa daqui, deixa eu passar aqui pra vocês o código certinho, ó. Essa é a Cristal, tá? O número dela é 209. Tá vendo, ó? Ela é toda com glitter. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Ela é um transparente com glitter. Então as peças ficaram com muito brilho. Eu não sei se dá pra ver direitinho no vídeo, mas a impressão que passa é que a peça já é pintada de branco, como eu lixei, né? Ficou tudo bem uniforme. E aí, como eu passei três demãos dessa tinta, então ele ficou com bastante brilho mesmo. Todas as pecinhas eu passei aqui no pires, na xícara, tá vendo? Ela ficou com bastante brilho. E aí eu passei com um pincelzinho mesmo, tá vendo? Ó, um pincelzinho grosso. Aí eu só fui passando e passei três demãos. Se vocês quiserem que eu trago passo a passo, pintando alguma peça, coloque aí nos comentários, tá bom? Que assim que possível, eu trago pra vocês. Então com essas peças decoradas dessa forma, a minha cliente vai usar em cima do bolo pra fazer uma decoração de chá de cozinha. Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse bolo, clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, alguma dúvida que vocês ficaram, coloque aí nos comentários também. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.